E vamos conversar agora com o comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Boa noite, Reinaldo. Quer dizer que o delegado-geral da Polícia Federal, Rogério Galoro, e setores da Justiça decidiram fazer uma campanha de graça para o PT? Por que você diz isso? Reinaldo, boa noite. Boa noite, Boris. Boa noite, Amanda. Manda, olha, Boris, por que essas pessoas, no fim das contas, falam demais, né? Eu, por exemplo, falo demais, adoro falar. Só que eu não sou político. Eu não exerço cargo público, eu não exerço cargo de confiança, eu não sou chefe da polícia, né? Eu falo aquilo que eu quero falar e o público pode gostar, não gostar. Eventualmente, os que me contratam falam, chega, não quero mais saber de você, está falando demais, acabou, vai embora. Então, acabou, vai ter que ser. Eu não gero crise política nenhuma, né? Agora, o senhor Rogério Galoro, ele é delegado-geral da Polícia Federal. Ele concedeu uma entrevista ao Estadão no domingo absolutamente inacreditável. Resolveu fazer campanha de graça para o PT, embora não tenha sido essa a intenção. Por que eu estou falando isso, Boris? Porque ele resolveu explicar, comentar, os bastidores daquele infausto 8 de julho, em que houve uma ordem de um desembargador para soltar o Lula, aí o outro mandou não soltar e ficou aquele solta, não solta. Eu até comentei a questão lá da Holanda, e ainda brinquei que eu não tinha entrado em nenhum coffee shop, eu não estava maluco, eu estava sóbrio, eu estava sereno. E aí, o que é que disse o senhor Rogério Galoro? Que quando o juiz Rogério Favreto, vantonista, mandou soltar o Lula, e houve um despacho impresso, legal, com o brasão da República e o símbolo da Polícia Federal, da Justiça Federal, quando mandou soltar o Lula, ele não soltou por quê? Ele não soltou porque ele recebeu um telefonema da Raquel Dord, Procuradora-Geral da República, e a Raquel Dord teria dito, não solte não, que eu vou recorrer ao TSE. Depois ele recebeu um telefonema do Thompson Flores, presidente do TRF4, e disse, não solte não, porque não é para soltar. E nós sabemos que o Gebran Neto, relator do caso, também telefonou e se manifestou. Nós sabemos que o Sérgio Moro também telefonou. Então nós temos o seguinte, nós temos uma ordem expressa da Justiça Federal, que foi confessadamente, desrespeitada pelo Delegado-Geral da Polícia Federal, com base no que eu chamaria de embargos auriculares, telefonemas, conversas ao pé do ouvido, justiça informal. É um caso claro, lamento de abuso de autoridade, e o PT percebeu isso claramente, expressou isso imediatamente numa nota. Afinal, o delegado está confessando. E quando eu disse lá da Holanda que a decisão do Rogério Favreto não tinha nada de legal, eu posso não gostar dela, isso é outra coisa. Ele, como plantonista, é pleno potencial, tem pleno poder para fazer o que bem entender. As pessoas falaram, oh, interpretações exóticas foram feitas, inclusive pela ministra Laurita Vaz, presidente do Superior Tribunal de Justiça, da STJ. Agora a Veja publica uma nota sobre o Gebran Neto, relator do caso, que chamou o caso para si e mandou não soltar o Lula, mantém o Lula preso. O Gebran Neto comentando com interlocutores seus que se viu obrigado a atropelar a letra fria da lei para evitar o pior, e o pior, segundo ele, era soltar a Lula e eventualmente prendê-lo de novo. O Gebran Neto até agora não retirou essas palavras e não vai retirar, porque eu fui atrás dessa história e é verdade. Então, meus queridos, quando eu disse que o juiz Rogério Favreto tinha plenos poderes para fazer o que fez, ah, mas ele estava em coluna com o PT. Isso você pode ver depois. A decisão da justiça se cumpre. Não cabe ao delegado-geral da Polícia Federal deixar de cumprir uma ordem judicial que, enquanto não foi caçada pelo STJ, valia com base em telefonemas, inclusive da Procuradora-Geral da República. Como é que é? A Procuradora-Geral da República agora telefona para impedir a Polícia Federal de executar uma decisão judicial? O nome disso é esculhambação. toda a campanha do Lula, toda a campanha do PT está centrada na tal da injustiça que teria sido cometida com o Lula. Todo mundo sabe o que eu acho, eu já disse que foi condenado sem provas. Não vou entrar nesse mérito agora. Temos aí um absurdo em curso que é um Lula candidato que não será candidato, um vice que se apresenta como vice candidato, que na verdade será o candidato titular, o que está tornando confusa a chamada área da democracia, que pode criar problemas eleitorais graves, envolvendo, inclusive, questionamentos sobre a legitimidade da eleição. E aí vem o delegado-geral e dá essa entrevista. É de uma irresponsabilidade brutal. E não foi a única bobagem que ele falou, não. Falou bobagem também sobre a Universidade Federal de Santa Catarina, onde há claramente uma perseguição a professores que ele não reconhece. Contou os bastidores da prisão do Lula no dia 7 de abril. Bastidores, Boris, de questões de segurança. Alguém já viu o FBI contar como organiza as suas operações? E ele contou que o Sérgio Moro tinha mandado invadir, que quase acontece uma tragédia. Assim, como quem diz, para citar um escritor, como quem diz, hoje é sexta-feira. Eu falo o que eu bem entendo. Não dá. Este país, com esta desordem, com essas pessoas falando com os representantes da lei e da segurança completamente fora da caixinha, para usar a expressão do Sérgio Gomes, o país se torna ingovernável. Por qualquer um. E a situação que vem por aí não é uma situação fácil. Quando é que essas pessoas vão cumprir o seu papel institucional? E vão, no fim das contas, calar em vez de falar? Porque isto é fazer política. O seu Rogério Galoro deveria ser demitido. Não sendo demitido, deveria demitir-se do cargo. Mas nada disso vai acontecer porque desrespeitar a lei no Brasil virou a normalidade, virou a forma de fazer política. Para essa gente, eu jamais vou tirar o meu chapéu. É isso aí. Reinaldo, obrigado. Boa noite e até amanhã.